Não sabe o que fazer? Faça o que der conta de fazer. Não sabe o que fazer? Faça o que conseguir fazer. Você já acordou algum dia, desanimado, desanimada, quem sabe até depressivo, depressiva, sem saber o que fazer, por onde começar? Eu já. Você tá com problema financeiro, não sabe o que fazer? O que você pode fazer pra diminuir esse problema financeiro? O que você tem que você pode vender, transformar em dinheiro pra pagar alguma coisa? Faça. Qual o talento que você tem que você pode usar pra poder fazer dinheiro e começar a pagar o que você deve? Faça. Faça. Não sabe o que fazer? Faça o que der conta de fazer. Se você se encontra desanimado, desanimada, o que você pode fazer pra se animar? Se levantar da cama agora? Fazer uma caminhada? Fazer uma corrida? Então faça. Você pode, aí agora, na beira da sua cama, dobrar os joelhos, fazer uma oração? Então faça. Você pode pegar agora a sua Bíblia? Então pegue agora, leia. Mas se lembre disso. Não sabe o que fazer, por onde começar? Faça. Faça o que você der conta de fazer. Faça o que você consegue fazer.